Paysandu negocia a renovação de contrato do Meia Ricardinho, afirma a presidente. Jogador de 37 anos tem vínculo com o Papão apenas até o final do estadual. O Paysandu está negociando a renovação de contrato com o Meia Ricardinho, de 37 anos. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal na tarde desta sexta-feira, 28, pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger. Questionado sobre a permanência ou não do atleta no Papão após o final do estadual, o mandatário Alves Celeste foi simples e direto, estamos negociando, disse Ettinger. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão, o novo acordo entre Paysandu e Ricardinho deve durar até o final da Série C de 2023. Clube e atleta ainda não selaram a renovação, pois ainda discutem bases salariais. O atual vínculo de Ricardinho com o Paysandu está próximo de terminar. Na temporada passada, após o título bicolor da Copa Verde, o Meia acertou uma renovação contratual até o final do Parazão de 2023. O torneio deste ano, entretanto, já está na fase semifinal. Ricardinho no Papão Contratado pelo Paysandu no início do ano passado, Ricardinho logo ganhou a confiança da Fiel depois de boas atuações no Parazão de 2022. No entanto, após a final do torneio, o Meia precisou passar por uma cirurgia no tendão de Aquiles, que o manteve fora dos gramados por mais de seis meses. Recuperado da lesão, Ricardinho retornou ao time para a disputa da Copa Verde e foi peça importante do Papão, que conquistou o terceiro título do torneio regional. Desde que chegou ao Paysandu, Ricardinho participou de 30 partidas, 14 delas somente nesta temporada. Neste período, o jogador marcou cinco gols. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.